4h40 da tarde 4h40, vou buscar o seu da 20, levar uma guarda-chuva Olha que tempo maravilhoso Tempo sadio Vento de taifu Maravilhoso Vou aqui buscar o da 20, vou registrar aqui essa Essa ida até lá Eu estou marcando o tempo para ver Quanto tempo que é o Na real Andando normalmente Com passos de adulto Quanto que eu gasto até lá Se não tivesse uma hora, rapidinho Vamos ver, eu estou marcando aqui Estou passando 20 graus hoje É dia 22, segunda-feira Já quase que é a última semana de junho A partir do dia 1º de julho Vou tentar gravar o mês inteiro A marmita do da 20, que a lua faz aí a mistura para ele levar Como eu já falei, na escola é só mistura Praticamente, porque lá ele come o arroz e o misoshiro de lá Do almoço da escola Só que as vezes no misoshiro tem muito bicho, aí ela faz uma sopinha E as vezes, para variar, tem bicho no arroz também Então ela tem que levar também Então depende de... ela ganha lá o menu da escola E ela faz a mistura e manda para ele Leva para ele na marmita dele Eu vou tentar gravar o mês todo Para ter uma noção do que ela faz de mistura para ele Para substituir a bicharada Vamos lá então Vem cá Vem cá Você já comentou? Nossa! Você é gente boa Sabia Para só uma carinha Muito obrigado por ter comentado Rápido Mas andando devagarinho, dá 10 minutos Não mais que isso Vamos lá buscar o seu da 20 A gente vai andando aqui pelo cantinho Vamos passar pela sala de aula dele Que agora ele está usando a sala de aula Olha onde está essa galera aí na frente da sala de aula Aqui à direita Peguei as coisas do da 20 aqui na creche E as professoras falaram assim Olha Muito milagre ele foi brincar lá fora Agora falaram milagre porque ele vive fazendo origami Vem fazendo origami, desenho, desenho, desenho Não vai muito para fora E hoje ele veio para fora E aqui é a área da escola, a área das crianças brincarem Deve estar brincando ali pelo canto Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? As professoras falaram assim Raramente esse cabeçudo sai para brincar fora Lá vem ele Essa foi boa Essa foi espetacular Parece cachorro Axé da 20 Axé Vamos nessa Esse da 20 é fogo mesmo Grande a gente vem aqui O que é isso aqui da 20? Isso aqui é água Olha filho Tem 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 Uma flor de lótus Perto Caramba Tem aqui também tem cara Tem peixe aqui gente? Não É só uma flor de lótus? Bacana Mostra a flor de lótus Como é que dá com as peixes Nossa Olha o vento cara Nossa Parece Taifu cara Olha Caramba da vida O pastor é artista hein cara Cadê lá a tua planta? Como é que dá ela? Tá aqui Nossa cara Olha tem até Tem até nasça aqui Tem até gerinjela Tomate Onde que está a tua planta? Qual que é? Qual que é? Tem certeza? Ué saiu a flor filho Até que enfim Olha Vamos mostrar para as crianças Como que é a flor Olha cara Saiu cara Correia a final É esse aí mesmo? Tem flor aí? Qual que é a tua sala? Mostra para as crianças aí Essa é a tua sala? Qual é a tua carteira? Qual é a tua carteira? É Lá Ah aquela do meio lá né É Ah bom Então bora Davinci Vamos nessa Tá bom Papai Vou pegar ela Põe no bolso a tua máscara Olha o vento Davinci Olha o vento Olha o vento cara Caifu cara Olha aí Vamos nessa Davinci Vamos nessa garoto O que é isso? Ixi não sei não Bora bora garoto Bora garoto Davinci falou assim Você veio andando pai? Eu falei não eu vim a pé Que é melhor né Porque é mais perto Não é não Davinci? É É Ele gosta de vir a pé Por isso que eu vim a pé Então é isso Vamos embora para casa Ah Davinci Fala para as crianças É Ontem você foi na casa do vovô? Ontem eu fui Eu fui Eu fui Ontem? Ah Não Eu fui Na casa do DJ Abate É Como é que foi lá? Foi legal Foi muito bacana? Vou botar umas imagens aqui no final Você indo na horta Na hortinha lá do vovô Ajudando ele lá na hortinha né É É É isso aí então Então muito axé para quem acompanhou Muita paz Muita luz e Axé Bem É O que é isso? Hora do bebê de casa Cinco e meia da tarde Ele foi um casaco Quando eu e em casa laterais Quando o bebê de casa O que é isso? O que é isso? Aqui? 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 Olha. Abre um pouco de um pouco. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL